As rachaduras tomaram conta das vigas deste prédio em Ponta da Fruta Vila Velha. O morador mostra o apartamento dele no quarto andar, cheio de água por causa da chuva desta madrugada. O imóvel estava cheio de infiltrações e rachaduras. O esgoto também não recebe tratamento adequado e é descartado no terreno ao lado, segundo o morador. Eu liguei para a prefeitura de Vila Velha e eles falaram que ia ver o que podia ser feito, mas até agora não teve ninguém. Eu liguei para vocês, para a tribuna, e estou pedindo a providência porque eu acordei às seis e meia da manhã, um pedreiro trabalhando em cima de um prédio, que eu moro no quarto andar, e minha casa, meus móveis, tudo cheio d'água. Você dizer que sua casa encheu de água, você morar no térreo, é uma coisa. Agora você morar no quarto andar e sua casa amanhecer cheia de água, é outra coisa. Mostramos as imagens para o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia aqui no Estado. Em uma primeira análise, os problemas no prédio não apresentam risco, mas devem ser reparados o quanto antes. Aquela quantidade de água que nós vimos ali, provavelmente é problema no telhado, né? E a laje, ela não é um elemento que tem a vedação total. Então a água penetra e vai penetrar pela laje. Ali é um problema que você tem que consertar, porque a água pegando na ferragem vai levar à corrosão da armação. E a tendência depois é ter problemas maiores na parte de estrutura. O engenheiro alerta para a largura das rachaduras. O fissômetro indica a gravidade da abertura no concreto. Conforme o ferro vai entrando em estado de corrosão, vai aumentando a seção do aço. E a tendência, como ele está confinado ali, é expulsar aquela placa de concreto. Também você tem que quebrar e fazer o reparo o mais rápido possível, antes que aquilo, no futuro, leve a algum problema estrutural. O ideal, mesmo que em uma reforma pequena, é contar com a orientação de um engenheiro. Quando você contrata um engenheiro, você pode exigir a ART dele. O que é? É uma anotação de responsabilidade técnica por aquele serviço que ele está executando. Então, o engenheiro passa a ser o responsável por aquela obra. O pedreiro não existe isso.